O julgamento já tem data e hora. Será nesta quinta-feira, às oito da manhã. Dona Maria estará frente a frente com os policiais, acusados de matar o filho dela há dez anos. A família vai, o avô, o pai dele vai, nós vamos lá. Mas a gente tem aquela sensação que vai ser, vai ser assim, como se fosse um terremoto que vai cair na cabeça da gente. Porque você vai encontrar com duas pessoas que você nunca viu na sua vida, não sabe quem é. E vai chegar ela saber que aquela pessoa matou seu filho. Então a dor, assim, sangrando por dentro. Mas nós vamos lá, a gente não vai deixar de ir, não. O crime aconteceu em 2008. Bacharel em direito, Pedro Henrique voltava do batizado do filho de sete meses. Um amigo dirigia o carro e teria entrado em uma rua por engano. Ele freou o veículo e manobrou para voltar. Foi quando um tiro matou o filho da dona Maria. Ele tinha acabado de formar em direito, ele já estava fazendo cursinho, ele sonhava ser delegado, ele trabalhava. Ele é uma pessoa que, ele casou cedo, mas ele entrou na faculdade muito novo, com 21 anos, ele já era bacharel em direito. E lutava para ter uma vida, casou, teve um filho. E ele lutava muito, ajudava a gente, era companheiro da gente. Isso tudo você fica, não esquece, não adianta que a gente não consegue esquecer. Pablini era casada com Pedro Henrique e estava no banco de trás do carro com o filho do casal. Hoje o menino está com 10 anos e sempre pergunta pelo pai. Me cobra uma justiça que não vai devolver o pai dele, não vai devolver esses 10 anos, essa convivência, porque ele não teve direito de ter um pai por conta de um despreparo de um policial, que não teve o menor escrupulo em atirar e matar a vida do pai dele. O julgamento vai acontecer aqui neste fórum, em Goiânia, e deve durar o dia todo. Os dois PMs vão a júri popular. Serão sete jurados que vão decidir se os militares são culpados ou inocentes. Caso sejam considerados culpados, o juiz é quem vai estipular a pena. Giovanni Cardoso da Silva e Marcelo Sérgio dos Santos nunca chegaram a ser presos. A família acusa os PMs e pede justiça. A esperança que a gente tenha na justiça que seja feita, porque pelo menos a gente desabafa um pouco. E agora está mais difícil esses dias, porque a gente está revivendo tudo. A gente espera que tenha um final agora desse julgamento.